Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Alil, tenho vergonha dele. Eu gostaria que nunca tivéssemos nós conhecido. Estamos aqui com as últimas notícias sobre Saliatoglu e Alil Ibrahim Sayan. Primeiro, compartilharemos com você um anúncio feito pela administração de Alil Ibrahim Sayan e pela conta de mídia social Azim 34. Neste anúncio foi feito o acordo de Alil Ibrahim Sayan com a série chamada KPRL Cepet e as empresas. Com o anúncio desejando sucesso a Alil Ibrahim Sayan, Azim 34, que irritou muito a produtora Caramel, não dilutou seu tweet apesar de todas as objeções. A produtora Caramel não fez nenhuma declaração sobre a saída de Alil Ibrahim Sayan. A produtora Caramel, que continua fazendo cálculos finos sobre uma incerteza, nunca conseguiu o que queria do público. Depois de tudo isso, Alil Ibrahim Sayan fez a declaração esperada. Alil Ibrahim Sayan completou ontem todos os procedimentos legais relacionados à série chamada KPRL Cepet e as assinaturas foram assinadas. Eles até começaram a abrir contas de mídia social para a série, onde as leituras de ensaios serão realizadas nas próximas semanas. A expectativa em relação à série, que está gerando muito interesse, também é muito alta. Vamos ver se essa expectativa se cumpre. Por outro lado, Alil Ibrahim Sayan, que descobriu que a produtora Caramel pressionou a conta chamada Azim 34 para remover a postagem sobre sua nova série, reagiu a esse fato com as seguintes palavras. Que vergonha, não afaste essas contas pequenas. Alil Ibrahim Sayan percebeu a verdade após 3 anos. Acho que Alil Ibrahim Sayan começou a entender melhor qual é o propósito de fazer Caramel. Você não pode ver as coisas claramente quando está dentro delas. A perspectiva de um estranho é necessária. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.